E aí rapaziadinha, eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. Hoje eu vou trazer pra vocês o que, tá? Esse vídeo aqui eu quero que você assista até o final. Calma, calma, respira. Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal que eu tô fazendo vídeo com conteúdo mobile sempre, tá bom? Vou falar sobre a data de lançamento do Valorant Mobile. Sim, como assim, filho? Valorant Mobile? Como é que você sabe do lançamento? Calma, calma, calma. Eu acho, é o achismo meu, entendeu? Vou falar quando que o jogo pode ser lançado, tá? Vai ser esse ano, eu tenho certeza, 2023 vai ser esse ano. Mas quando? Quando? Calma. O jogo tá praticamente pronto, tá ligado? Na última beta, que deve ter sido uns, não sei, quase um ano atrás, 11 meses, não sei. Teve uma beta na China, tá ligado? Tem umas vazadas. Vocês já viram os vídeos vazados que teve do Valorant Mobile? Se você pesquisa sobre isso e tal, tá lá. O jogo tá praticamente pronto. Faltavam alguns personagens, faltavam mapas, mas eu tenho certeza que a Riot deve ter feito um bom trabalho no Valorant Mobile, tá? E eu espero que não tenha muita ciência de mira, tá ligado? Que não tenha emulador, principalmente. Claro, se o cara... Ah, eu vou ficar quietinho sobre isso. Mas quando que vai ser lançado? Quando que vai ser a data de lançamento do Valorant Mobile? O que eu acho? Vai ser 23, 22 de junho, tá? Então tá muito próximo, daqui aos meses, daqui aos 6 meses, né, junho. Então eu acho que vai ser lançado em junho, tá? É a minha opinião. Então até lá vocês podem voltar aqui no meu vídeo pra me cobrar, tá ligado? Mas é o que eu acho. 22, nesse mês de junho, tá ligado? Pode ter que ser algum lançamento, até um lançamento oficial ou uma beta aberta pra pessoal jogar. Mas eu sei que vai ter alguma coisa. Por que que eu tô achando isso? Porque é o aniversário do Valorant, tá ligado? Então se o Valorant é de PC, então vai ter pra mobile, então faz até um sentido ter algum lançamento, alguma coisa em junho, do 22 de junho. Entendeu? Entendeu? Então é o que eu acho, tá bom? É só isso mesmo, é só esse o vídeo mesmo. É só escrever falar, tá bom? Então entra no nosso grupo do WhatsApp aí também, tá aí embaixo na descrição e no comentário fixado. Eu tô tentando juntar a comunidade e fazer um bagulho bem legal, tá ligado? Eu tô querendo realmente crescer como youtuber, como criador, streamer, o que seja, tá bom? E é isso. Muito obrigado pelos 13 mil inscritos. E aí E aí